Ligou? Caraca! Olha lá, cuidado aí! Vai lá! Ó! Caraca, moleque! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende, vim aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, vlog de hoje estou aqui com o garotão Renato Garcia. E aí, mano? De boa? Suave. Suavão! Tranquilo aí, menino? Gente, estou aqui com o Renato hoje pra fazer aquela competição. Que, cara, eu estou falando pra vocês já faz um tempo. Só que aconteceu um imprevisto no meio do caminho. Eu troquei de carro. Não, você é muito rico. Não, eu troquei de carro. A gente ia fazer uns rachas com o Porsche dele. Do nada, o Porsche já tinha vendido, já comprou ferrada. Mas aqui também está muito diferente. Porque a gente começou acho que com o Porsche. Com o Camaro, mano. É, Camaro. Aí era o Camaro e o R8. Não, mas agora a gente nivelou. Agora a gente vai longe por um bom tempo. É isso aí. Não, agora é daqui a 10 anos. Vamos aposentar um pouco, né? Não troca mais. Mas, enfim, galera. A gente pegou, foi trocando e tal. E o Renato está aqui com uma BMW i8. Que é o meu novo carro, mano. Cara, sensacional. É o meu novo carro e o seu novo carro. Eu posso falar? Ele é um cara de pau, mano. Ele comprou o carro ontem. Ontem de ontem ou ontem? Não, foi ontem, mano. Foi hoje. É, exatamente. Você postou o vídeo e foi ontem. Ele já veio hoje aqui. Tipo assim, a primeira coisa que ele fez depois que ele comprou o carro novo foi vir me desafiar. Foi vir aqui bater na porta dele e falar assim, e aí, como é que é? Vamos fazer esse racho ou não vamos. Entendeu? E aí, gente, eu também peguei tudo que a gente catou aqui com a McLaren, né? Uma McLaren muito louca, muito doida. Inclusive, eu postei um vídeo mostrando o carro. Se você não assistiu, assiste aí, porque ficou muito da hora, muito massa, tá? E hoje nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar e a gente vai, cara, você vai mostrar o teu carro, né? A tua i8. Porque eu, cara, estava falando no vídeo dele. Primeira vez que eu estou vendo uma i8 na minha frente também. E primeira vez que você está vendo a McLaren. Então é isso, mano. A gente vai pegar, realmente vai mostrar. Eu vou mostrar as coisas do meu carro, você vai mostrar as coisas do seu carro. Vai ser tipo, vamos fazer uma competição de novo? Podemos fazer, podemos fazer, tipo... De chave. Chave, você ganha. Chave. Vamos fazer então. Chave de ronco de motor. De mais itens do carro. Interior e exterior. Pode ser. Então fechou. Quatro. Fechou. Então, maravilha. Bom, vamos começar então já com a chave. Fechou bem rapidinho. Vamos mostrar a chave. Só que antes, gente, eu já vou pedir para vocês aí deixarem, mano, muito like. 100 mil likes é a meta. Porque daí, com 100 mil joinhas, a gente vai lá e vai fazer a corrida. Porque agora não vai ter mais troca de carro. Não, eu só faço a corrida com 150 mil likes. Eu não caio para a pista. 150 mil likes. Eu boto a minha e oito contra a McLaren. Eu não tenho dó. Porque se eu perder, eu faço assim, ó. 150 mil likes, eu boto a e oito contra a McLaren. 150. 150 mil likes. É o meu que eu quero. Eu estou curioso para ver isso. Tomara que não bata. Realmente vai ser bonito. Vai ser bonito de ver. 150 mil joinhas. Se inscreve no canal para a gente chegar a 29 milhões o mais rápido possível. Tô errado. Tá, estamos chegando. E aí, cara, um passinho só para 30. Então, bora lá. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. Galera, agora vai estrear uma série muito massa com uma galera que vocês vão... Cara, vocês vão pirar o pessoal que vai vir aí. E nossa série não tem... Cara, a gente tem que fazer também. Tem que fazer o Hunters contra o ADN. Vamos? Nossa, eu duvido o que eles ganham de nós. Tá bom. Então, é isso. Fiquem ligados, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar com a chave. Vamos pegar uns juízes aqui. É, chama a gente. O Léo, o Léo, o Bruno, o Gui e o Miguel, eles são neutros. Eles não vão ficar do meu lado, eu acho. Entendi. Você chama todo mundo do teu lado. Só que daí a gente tem uns inscritos também, eu acho. Exatamente. Ó, fica aqui o... Eu queria já até deixar avisado pra vocês, colocarem nos comentários aí, tá? Depois, quem vocês acham que levou. Fechou? Porque eles são meus amigos particulares. Mas ó, por favor. Seja meu. Seja meu. Qual que é o primeiro desafio? Chave. Renato ganhou. Chave. Olha, Léo, ele é isso. Vai, mostra só a chave. Aí eu tô com medo. Bom, minha chave, ela é simples, mano. Ela é uma chave simples. Ué? Tá, eu tirei o negócio que vinha, que era um negócio de fibra, que tava escrito McLaren. Eu tirei, na verdade eu não tirei. Perdeu com a risco. É, arrebentou. Ih, não conheço. Aí já arrebentou. Dê, posso dizer? Mas enfim, é simples, é humilde. Não pode? Ó, galera, ó, juízes. Olha aqui na primeira. Ó, eu lembro daqui, ó, símbolo da McLaren e tal, que isso daqui é legal. É clean, é bem clean. É, bem clean. É, bem clean. Posso pegar minha chave? Pode mostrar a minha chave. Mas vamos ver o que eu aperto. É, você pega, você... É, só tem os bolotões simples. É simples. Aqui é pra abrir, entendeu? E aqui é pra fechar. Não, chega, chega. Corta a mala, tá... Ó, mas é... Ó, aquele piso é legal, hein? É, sério, né? Deixa eu pegar a chave aqui da I-8. Ó, ó, caiu forte. É isso. Mas tá valendo também, né? Você quer comprar algum juiz? Essa aqui é um tablet, mano. Ó, I-8 desligar. Tomando de voz e tudo, né? Retrovisor. Mano, é de voz. Não, mas não caia nessa conversinha, não, velho. E ela liga o carro também, quer ver? Ó, pronto, o carro tá ligado. Ah, pode crer. Você não escuta, né? E aí, gente? Bota aí, ó, um doador. Ó, fica aqui, ó. E aí? Nossa, mas olha esse cromadão aqui. Esse aqui tá meio fosco. Ó, louco, mano. Isso aqui nem reflete. É cromo delete, mano. Vira de bunda. Olha isso. Olha esse cromo, ó, pretão feio. Não, e olha isso aqui, galera. Vou mostrar algo impressionante na minha chave. Ó. Olha isso aí, vai sair o... Ó, palito de dente. Não tem essa parada aqui, não, velho. Vai quebrar. Ó, aqui, a minha tem. Ó, a minha tem. A sua tem que ter, mano. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que a chave da I8 é mais bonita. Vocês acharam mais legal a I8? É mais bonita e mais completa também, ó. Nossa, então eu já era, velho. Então eu já tomei na primeira rodada. Essa parada aqui eu vou... É, eu acho que a I8 ganhou. Então, I8? Vocês votam I8? I8. Chave, 1 a 0. Mano, eu quero fazer a McLaren contra meu Porsche. Eu duvido ele ganhar do Porsche também. Vamos fazer depois? Depois. Não, o Porsche tem uma fã boa, né? Uma fã boa, tô ligado. Ele é invicto, mano? Aquilo lá você trolou geral, né, velho? Eu trolei, mano. Nossa senhora. Até eu olhei e falei assim, não é possível. Esse carro pra mim já tinha ido. Inclusive o recente queria comprar. É, mas tô comprando ainda. Se você quiser vender, a gente conversa. Vamos pro interior agora? Bom, vamos lá, galera. Agora interior. Interior. Você quer começar ou eu começo? Você começa. Então vamos lá, galera. Vamos entrar aqui. Cara, se for parar pra pensar, acho que é melhor a gente mostrar o exterior primeiro. Que a gente vai... Verdade. A gente vai ter que mostrar um adendo super legal dos dois carros. Que no caso é a porta. Então vamos começar com o exterior aqui. Tanto da McLaren quanto da BMW. Ó, gente. Vou mostrar aqui a frente. A frente é um negócio assim, absurdo. Tá? É sensacional. Olha essa ponta assim, ó. Essa ponta ela realmente... Ela impõe. Ela impõe demais. Aí a lanterna aqui, ó. O farol. Muito louco. Aperta a sua caixada pra ficar bonitíssima. Muito louco. Ah, brilhado. O que é? A chave aqui? É, apertei pra cá. Eu acho que tem aqui, ó. Deve ser... Aí, ó. Vamos ver. Boa, boa, boa. É, acho que não vai não. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. É igual de chavete. Realmente, o negócio é louco. Aí, galera. A gente vem vindo aqui, ó. Pra lá ter... Olha esse detalhe aqui. E parece que ele é... Ele é... É pintura, mas não. É afundado aqui, ó. É afundado. Vem até aqui, assim. Você achou que ia puxar o negócio? Bom, enfim. Aqui também, ó. Detalhado. Tal, super bonito aqui. Mas se quiser economizar na porta. Aqui atrás. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Olha essa traseira onde tá o motor. Não, eu vou falar pra você ver. Essa traseira aqui. A bunda do Resident é mais bunda que a sua. Mais bunda, né? Aqui tem... Olha, o que é isso? Essa barrada? Isso aqui é quando você... Chega muito perto do carro, o carro fala... Faz isso. Acho que você tá muito perto. Aqui, ó. É muito louco. E o escapamento aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Quase nada. Escapamento bonitaço. Aqui, uns detalhes também, né? A saia aqui embaixo. Outro escapamento aqui. É bom, né? E agora a parte... O X da questão. Que, no caso, é aqui, ó. Vamos pegar aqui, a gente abre e... Olha isso. Muito doido. Vou abrir a outra porta aí. Não, não precisa de as duas também não, né? Só uma. Abre a outra porta. As duas, as duas que ela é bonita. E puxa aqui, desliga a maçaneta. É aqui, é aqui um botãozinho aqui embaixo. E é isso, fi. Olha, olha como fica. Não, o exterior desse carro é coisa bonita, mano. É quase impossível ganhar, mas eu vou tentar batalhar, né, mano? Ih, cara, aqui, ó. O símbolozão bonitaço da McLaren. É só adesivo, né? É, então. Posso ir no meu agora? Ah, agora, Renato, sua vez de mostrar o exterior do seu... Ah, agora eu, né, mano? Ó, tem essa frente aqui, uma frente diferente. Um... Mano, um farol todo em LED, né, mano? Uma coisa moderna. Essa entrada de ar aqui, ó, para as baterias, certo? Tem essa parte aqui. Isso aqui é um bagulho solar. É uma placa solar. Tipo, quanto mais estiver no sol e mais forte, mais atrito com o vento, mais quente, mais rápido ele fica. Eu nunca sei se ele tá falando isso ou se ele tá zoando. Você tá falando sério? Não, não tô nada. Ah, tá. Pô, mas você vê que é uma frente imponente. Quando esse carro chega no rolê, aí aqui tem uma coisa que a gente não tem. Essa entrada de ar que faz bateria, ó. Tá vendo? Não tem, isso aqui não tem, mano. Isso aqui não tem. Beleza, é... A sua porta nesse ano em todo? Ele falou... Esqueci de falar das rodas. Esqueci de falar das rodas. Eu, assim, eu acho... Não acho feio nem bonita as rodas da I8. Eu... Acho louca, massa. Mas eu preferi... A McLaren. A pinça ali é laranjada. Já passou só a hora. Ah! Você é louco. Mas a gente falou, ele foi pra traseira, né? Então vem pra minha... Ó, a lateral também, é que não dá pra perceber. Parece adesivo, mas aqui, galera, é tipo um buraco, ó. Mas tem, mas tem mesmo. É uma ilusão de ótimo. Mas tem, tem um grau elevativo aqui, ela tem. E ela vem essa saizinha azul aqui, ó, super bonito. E tipo assim, aqui entra o vento, ó, e deixa o carro mais no chão. Mano, não acredito que eu não vou ter que ficar com medo. Só que olha aqui, olha a diferença que a dor a gente não tem. Olha essa entrada aqui, mano, por dentro, ó. Que é onde o ar entra aqui. A minha tem na lateral, você tem aqui, né? Isso, a sua tem na lateral, a minha é aqui atrás. Que é essa parte aqui da i8, que é característica dela, né, mano? Essa traseira, eu acho que, mano, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Esse LED que ele dá esse efeito todo monstro. E aqui tá o motor V10, ó. A gente consegue ver ele lá. Tem um pouco de lixo aqui. Ah, é um vidro. Aqui tá o motor, ó, tá vendo? É que tá escondido, mas tá aqui embaixo. É o porta-mala, mano. Cara, eu nem mostrei o meu porta-mala, mas também não tem muito espaço. Mas eu acho que eu vou ganhar uma parada ali, beleza. Aqui tem a porta linda, né, mano? Tem todos esses detalhinhos em azul do carro, que faz tudo ficar mais especial. E aí, falou da porta, irmão, mas eu sou o primeiro do Paraná que já levanta as portas pra cima, filho. Olha aí, alguém levanta a segunda lá pra mim? Olha lá, olha lá, mano. As minhas também, a pra cima. Nós dois somos dois do Paraná agora que tem a pra cima. E eu quero falar um pouco dessa interna aqui, ó. Lembrando, tem escrito aqui oito, ó. Que isso aqui é poucas e oito tem isso. Como é que é interna, o cara já tá querendo contar pontos. Ah, verdade. Verdade, verdade. Foi mal, calma aí. O cara já tá querendo... Desculpa. Não, não, essa aqui foi a parte do exterior. Ah, tá. Que tem essa parte de fibra de carbono, ó. A sua porta é fibra de carbono. Ah, não é lá. É, minha porta é lá, mano. É um lado, é um porta pesado. Fibra de carbono, ó. De corrida, certo? E tem escrito I8 aqui, ó. Tá vendo? Quando abre, tipo, é o exterior, mano. Acho que é isso, por exemplo. O meu também não tá escrito McLaren. Como é que tá acontecendo com esse carro aqui, velho? Não tem, mano. Tá vendo? É o catrano ali. Tem nada escrito. Bom, enfim. Então, vocês olharam aí o exterior dos dois carros. Cara, duas... Duas naves, né? Juízes. Por fora. O que vocês acharam aí, vai? Fala aí. Vou falar por conta da traseira. Ô, gula. A McLaren ganha por conta da traseira. Ah, moleque. Vocês aí, olha. Mano, eu acho que a traseira do Renato é mais robusta, tá ligado? Ela é mais bonita. É assim que aumenta o salário dos caras. Eu gosto de aumentar o salário dos funcionários assim, mano. Eu, né? Pra mim, a traseira do Renato é a mais bonita. Isso, dinheiro, grana. Quanto você vai pagar? Não, eu falo o que vocês quiserem, irmão. Tá, mas, mano, sempre a cara. A traseira da McLaren. O que é isso? Não consegui, Renato. O que? Eu já tava aqui. O que foi? Você ia ligar e ia fazer alguma coisa? Léo. Mano, na moral. Seja sincero. Na sinceridade. Sinceridade, assim. A i8, mano, é um carro revolucionado. Mas você já enjoou, né? Por fora, assim. Sabe o que é? É que meus amigos já acostumou. Eu já tô três meses com a minha BMW. O pessoal já acostumou. É verdade. Isso aqui chegou ontem, mano. É verdade. Vai, vai, dá esse voto aí pra mim. Não é tirando nem pelo carro, nem pelo outro carro. Não, mas McLaren é McLaren. Beado, ela por fora, assim. McLaren. Mano, eu acho... Eu, 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 minha vó, Arthur. McLaren. Eu, eu tenho oito, eu voto McLaren, irmão. Não é nem pela traseira, pela bunda, pela frente, pela trás. É o carro mais bonito que eu já vi na minha vida. É o carro mais bonito que eu já vi na minha vida, mano. Cara, não é nem por ser novidade, mano. É uma McLaren, velho. Cara, eu também sou de McLaren. Caso vocês for perguntar pra mim. Obrigado. Nossa, é. É que ele chegou agora. Se for perguntar... É, McLaren, boa, boa, maravilha. Mas na interna eu duvido de você ganhar. Não, 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 não. Não, e o massa da interna é que tem um contraste da hora de cor. É. Entendeu? Então, vamos lá. Eu comecei a mostrar o meu. Na outra, mostra aí o teu, então. Começa com o seu. Vamos lá, irmão. Eu já, ó. Temos aqui uma interna toda creme. Não é branco, irmão. É um creme. Tem vários destaques. Uma coisa que a coisa dele não tem. Antes que ele fale do cinto dele laranja, eu também, eu tenho um cinto azul, mano. Neon. Brilha. E eu tenho uma coisa que o carro dele não tem. Não encontrei cinco as... Quatro lugar e bastante lixo. E perfume, mano. É verdade. Quatro lugar. O carro dele não tem. Ou seja, você quer levar duas meninas? E aí? Não dá, né? Não dá, irmão. Não dá. Como que não vai dar rolê? Enfim, não dá. A mãe, a tia, tá ligado? Você leva tudo aqui. A família. Renato, pelo que eu tô sabendo, tá aqui. Não, não, não. Não é isso, não. Eu, gente. Eu? O cara tá aqui, tá aqui. Eu não, não. Nem contrata. Nem contrata. Eu tô sabendo de outro. Ah, tem uma boa. O Renato tem que comprar um Havan. É, o quê? É, mas o Renato tem que comprar um Kombi ou outro. Não, não, não. O Renato, quando ele viaja, ele vai de ali. Cota avião? O Renato tá gado, irmão. Mas, enfim, é que eu tô apontando o carro construído pra você. Pra você seria legal. É isso. Pra você conseguir levar. É, a família. Isso, a família. É um carro família, é um carro esportivo, mas você tem a família do seu lado. Você tem que lembrar, você que tá assistindo aí, você tem seu pai, sua mãe e seu irmão. E oito. Se não, filho, é só papai e mamãe aqui. Você não vai no rolê. Aqui você vai. Enfim, quatro lugares que eu posso falar, mano. Ó, na hora de sentar, você faz assim, ó. Ó, você joga pra dentro, ó. Para do câmbio, para do câmbio. Um câmbio PDK. Mano, não, nunca, não. É um câmbio aqui de BMW. Vou até pegar a câmera aqui. Aqui, que não é da menina, ó. Tem... O meu carro é cheio de botão, galera. Cheio, ó. E o painel, a coisa mais linda do mundo. O carro já tá ligado. Aí, ó, tem todo esse painel de multimídia que eu sei onde eu tô e eu falo... É a Siri aqui. Eu falo com a Siri. Bota o modo esporte pra ele ver que legal. Ó, e o modo esporte. Ó. O modo esporte. A hora que eu boto o modo esporte, fica vermelho, mano. É louco, 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 é louco. É bem, ó, modo normal, modo esporte. Família, novinha. Tá ligado? Um volantão também cheio de acessórios. Uma buzina incrível. Mano, uma interna creme linda. Mano, várias coisas, várias... Aqui também tem, ó, pra guardar coisa aqui. Ó, tem LEDs azul pelo carro inteiro, ó. Na porta também. Eu acho que... Eita! Tem que puxar o feio de novo. Meu amigo, já quase que leve o muro aqui. Tá vendo como o carro tá ligado, não dá nem pra ouvir? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber muito. Caraca, velho. Bom, mas, enfim, agora vamos lá. Vamos lá, agora vou mostrar a interna da McLaren. Bom, gente, a cor já é impactante, né? Você olha e mostra essa porta aí, ó. Você já chega, já tem um impacto. Aí, é, aí você entra aqui e aí, gente, olha pra isso. Ó, ó, detalhe aqui. Eu vou até iluminar aqui pra vocês. É, não usei flash, viu? Tapete detalhado, ó. Eu não usei flash, não. Ó, metalzinho aqui, ó. Ó, metalzinho com o McLaren. E aí, galera? Mas isso aí, qualquer serralheira faz. Ah, mas isso aqui já vem, já vem com o carro. Aí aqui detalhado também, laranja e tal. Nossa, não tem tanto botão no painel, né? Aqui, gente, ó. Eu adoro o botão. Super de boa, cleanzão, né? O volante, ó. Não tem muita coisa. É, não tem botão. Mas aqui fibra, ó. Fibra. Fibra, 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 fibra e tal. Alcântara, tudo, ó. Eu achei massa que vem com tablet, mano. É, eu vou mostrar pra vocês aqui, filho. O negócio é doido. Porque aqui dá pra baixar até jogo. Aí, gente, olha só. Eu pego e eu vou ligar o carro aqui. Liga o carro de caro. Aí, ó. Você aperta aqui o botão. Olha, não liga. Aí, beleza. Nossa, mano. Aí, ó. O que acontece? Aqui, gente, tem o câmbio. O câmbio não existe daquele jeito ali que eu adoro. Aquilo lá já passou. Agora é que é o botão. Já é. Botão. Aí você pega, tem o D, tem o R, tá? Tem a parte pra abrir o negócio. Tem o botão do Launch, que isso daqui é o botão foguete. Entendeu? Isso daqui quando você aperta, acabou. É proibido não usar. É, você não pode... É, então. Isso daqui é pra reventar. E aqui, gente, vocês estão vendo que é um negócio diferente, né? Você pega, você seleciona, você aperta, ative aqui, ó. Vou até apertar pra mostrar pra vocês. E atrás, e atrás. Se eu pegar e colocar aqui, ó, o track. Aqui, ó. Olha que louco que fica o painel. Parece um negócio de corrida, ó. Forma 1. Forma 1, é verdade. Isso daqui é legal, hein? Isso daqui fica... Isso daqui é legal, hein? É, eu não achei tão legal assim, não. Olha, olha. E, além desse painel nervoso, eu tenho esse iPad aqui. Esse iPad, velho, eu posso baixar o aplicativo, posso dar comando de voz, posso ter rádio. Bluetooth, tem tudo, tudo aqui, tudo. Você falou que tem que ter Wi-Fi, né? É, mano, um negócio que ia esquecendo. Se eu comprar um chip de operador, ele tem Wi-Fi. Na estrada ele vai funcionar no Wi-Fi e tal e é isso. Entendeu? Bom, aí eu vou voltar aqui pro modo normal, tá? E, galera, o que eu tenho mais aqui, ó? Eu tenho um botão que eu levanto e eu abaixo o carro. Então, eu vou pegar e vou levantar o carro. Dá uma olhada ali, ó. Olha que massa. Nossa, mentira, suspensão, arda castor. Mentira. Ah, não. Levanta mesmo, mano. O que é isso? Não, não tem isso. Mas se valia, isso valia como externo, né? Nossa, agora você me respeita. Isso aí vale como externo, mano. Não, isso é super como óbvio. É, não, é isso. E aí, gente, eu acho que, no mais, é isso, né? Olha os detalhes aqui, tudo em laranja, cinto laranja, ó. Mas não tem um botãozinho, né? Né? O que? Botão, que botão? Botão do que? Ótimo, não cai nem. Não, tá ótimo, senhor. Não tem muita coisa não. Não tem um joutum? E tal, cara, é tudo isso. Tudo louco. Ó, ó, cadeira aqui também, ó. Tem um banco, ó. Cochoado aqui, né? Aqui atrás, olha aqui isso daqui, né? O detalhe da McLaren. É muito duro. Não é barato da pinça? Ah, as pinças já foram externas, esqueci. Mas se você quiser andar com a família, ó. Não tem quatro joutumas? Não. Onde é que vai levar ali atrás, lá? Não tem muito lugar aqui, não. É só pôr, não tem ainda aí, né, Rezende? Ah, tem que ser pequena. O lugar pôr novinha tem, só andar até na novinha. Aí, aí, gente, olha. Ele fala de mim. Eu sou o cara mais santo, ó, de todo mundo aqui. Eu, Thiago, sou o cara mais santo daqui. Opa, o quê? Olha aqui, faz aqui. Não, não tem nem vergonha. Mas é casado com o Jesus Cristo. Eu vi no popoquei. Eu vi. Rolou, cara. Eu vi. Eu vou ser pai, cara. O Renato lá. Não, Rezende? Não tem uma notícia minha no popoquei que eu saio com o novinha. Não tem uma, porque eu... O cara é o cara do segredo. Eu não saio, irmão. Ele não sai, mano. Mano, ó, o negócio aqui tem ferrujado, tem de aranha. É gigante. Cara é ligeiro aqui. Bom, mas fala aí, e vocês? O que vocês acharam? Faltou LED. Faltou LED na McLaurin. Faltou bem escuro no meu carro, né? Tem um detalhe azul. Bem escurão, bem dado. Eu acho que faltou alguma coisa. A luz da injeção acesa. É bom que se ele estiver com a mina, né? Mas você não vê nada aí, ó. A luz do quê? Faltou alguma coisa. A luz da injeção acesa. Nossa, eu vi outra coisa. Mas, enfim. Então, é, a luz da injeção... Mano, eu vou I8, eu vou I8. I8, I8. Mano, I8, o tanto de botão tem lá dentro, parece que... Mas aí não confunde a cabeça? Confunde, né? Tem mais opção, parece que tem como transformar no transforme. O carro, com certeza, é maquinário, mas de interno. É que assim, eu, eu dirijo apertando os botão. O Rezende dirige com a perna na mão, na coxa da menina. É isso aí. Bom, então vocês deram I8 aí? Unanimidade? Eu acho, vai ter mais alguma... Vai ter um ronco. Tem mais um ronco. Parece que... Ai, 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 ai. Eu? O V10zão ali? O ronco da trombeta. Vamos ver como é o ronco. Sabe o que eu acho? A McLaren é um carro 2018. É um carro mais novo. É menos botão que tem. Nossa, você quer baixar ali? Posso dar uma volta? Não, porque a vida... O negócio é assim, velho. Quanto menos coisa, melhor. Não, eu gostei. Clean, só que, mano, time BMW, mano. De... De... Mano, eu juro. Boniteza. Quando a pessoa entra no meu carro, ela fica assim... Nossa. Está impactada, né? É. Agora de carro, mas o seu também fica. É. Os oicic, eu acho que empate, hein, mano? É, eu acho que... Não, mas tá tudo bem, não tem problema. Os caras tão soltando o I8 aí, beleza. Mas vamos pro ronco. Pro ronco agora. Agora... Você é o primeiro. Vamos lá. Eu primeiro, então? Vamos lá. Ó, só quero falar um negócio. Tem um problema. A McLaren, ela tá filtrada. Ah, tem que não montar ela só. Não, é. Tá só... Tá original mesmo. Mas ela faz um barulhinho legal. Vamos ver, vamos ver. Então, vamos lá. É um pecado esse carro ter um escape original, mano. Vamos ver. Mano, pior que dá até medo de mexer nele. Mas vamos lá, então. Vou pegar e vou ligar. Vou colocar no track aqui. Vou até aqui atrás pra ver. Mura até o barulho? É, ele muda o barulho. Fazer o que parece, mano. Fazer o que parece? Parece um aspirador de pôr lá do meu fardo. Aí, ó. É tipo uma Ferrari, né, mano? Ah, eu posso pro meu, meu amigo? Vamos lá, vamos ver o seu. Ah, agora você... Vamos conhecer esse ronco aí, hein? Porque você ligou o carro, eu não ouvi. Eu posso... Posso já me defender? Vamos ver. Galera, aqui é um V8 biturbo. É isso, né? Aqui é? V8 biturbo. Aqui é um motor elétrico na frente com 130 cavalos. E aqui atrás tem um motor 3 cilindros. Você vai ver oito? Oito cilindros. Aqui tem três. Sai daí, Léo. Três cilindros, 1.5 turbo. Só pra você entender. É, porque você tá falando... Vamos supor, é 1.5, aqui é tipo 6.2. Entendi. Entendi. Pra quem é dentro de casa, é 1.5, 3 cilindros. Aqui é 6 ponto alguma coisa, V8 biturbo. E aqui é a bateria. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai. Vamos ver, vamos ver. Porque eu tô sentindo que ele tá falando, mas o negócio vai vir um monstro aqui. Vamos ver. Caraca, moleque. É pra... E aí, Renato, preparado aí, velho? Ó, vou ligar o carro aqui agora, hein? Vamos ver. Ligou? Caraca, moleque. Vamos ver. Agora, é... Só me mostra aí, velho. Ué, você ligou duas vezes, né? Ô, cara aqui. É o som do YouTube. É, eu quero deixar ligado aí. Mas, enfim, vocês viram, né? Faltou só lembrar de... Mas, vai, vamos ver, vamos ver. Nossa! Vai, penta de novo. Nossa, me dá uma bateria. Parece um liquidificador balita, tá ligado? Ah, mano, não tem som. Deixa eu ver se não penta aí. Não tem som. É, não, Renato, o somzinho ali... Ô, calma aí. Vai acabar a bateria. É, vai acabar a bateria. Não tem som, mano. Não tem, mano. Ó, agora... Faz um som de barragem aí, por favor. Bateria. Caraca aí, Matheus, sabia que era assim, não? Vem agora, hein, cara? Vamos embora desse vídeo, você é louco. Falou, galera. Vamos passar, né, cara? Faz um ovo maltine aí, por favor. Mas, ó... Mas, ó... Agora eu tô triste por você, viu? Você quer ligar o meu? Quero ver, quero ver. Fala aí, fala aí pra mim. Qual que é? Qual que é? Não, fala aí. Nossa! Sinceridade. Barulho. Não é nada, desculpa, velho. Mas McLaren, né, mano? Não, não. O McLaren ganhou. Não, McLaren. Não, acho que não. Você tá louco? Você quer apoiar? O que quer ver é oito e três cilindros. Não, agora eu entendi. Agora eu entendi a parada aí do negócio. Mas o que eu tô parando pra entender também é que empatou, velho. Mas se fosse contra a minha aposta, eu duvido no Ronco, mano. Ah, não. A aposta, ele daí ganha. Ah, eu lembro... Saca, eu acho que a I8 ganhou, mano. A I8 ganhou? Não, eu acho que não. Eu acho que eu deixaria pelos dois... Não, porque ficou empatar dois a dois. E a galera vai colocar nos comentários, velho. Você vai apontar o Ronco pra McLaren? Você vai ficar louco? Não, não. Não, o Léo... Não, de Ronco tá feio. O Léo tá comprado. Olha, vou falar. Esse vídeo tá muito feio pra mim. Coloca nos comentários aí. E se você colocar McLaren nos comentários, você vai poder dar um rolê aqui na McLaren. Eita, foi aí. O resto da vida é o dano. Vale apelar? Só avisando assim, só de falar. O quê? Vale apelar assim. Mas é só isso. Bom, mas, gente, agora falando sério, 150 mil likes, a gente vai colocar os dois carros no autódromo. E aí eu quero... Mas antes eu quero o mesmo vídeo assim quanto a minha Porsche. Fechou. Você me humilhou hoje aqui. Fechou, fechou. Não, você sabe que a i8 é monstra. Monstra demais. Mas quanto a Porsche, mano, eu ainda acredito na Porsche, mano. A Porsche ainda... A Porsche é boa. A Porsche é boa. É capaz de ganhar na Porsche pra perder com a i8. Bom, vamos ver. 150 mil likes, tá? É capaz de eu perder com a Porsche pra perder com a i8? Se inscreve no canal aí, gente. 29 milhões, vamos que vamos, tá? Divulga pra geral. Lembra de seguir a gente aqui nas redes sociais. Porque lá o negócio... Pô, até escureceu, né, mano? É, filho? Até escureceu, mano. É isso. Tô faturando trabalho. A gente pega e posta muita coisa legal lá nas redes sociais. Fiquem ligados. E é nóis. Tamo junto aí, geral. Valeu, valeu. Foi o topo, hein, mano? Beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau. Não saiu no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Clica aí que é nóis. Vai lá.